olhou para a área, fez o cruzamento e tem pênalti Ederson autorizado, Ederson contra Ricardo vai devagarinho Ederson, olhando para a bola, perna direita tá lá dentro o gramado árbitro começa já o segundo tempo, Ederson entrou na área tá lá dentro tinha muito espaço ali na lateral esquerda, fez mais um cruzamento Claudinho tá lá dentro bem aqui na série D, Vidinho fez o toque, vai chegando o ABC, olha o passe no meio tá lá dentro